Fala aí galera, beleza? É Emerson BR aqui. Hoje é dia de unboxing! Bom, vamos fazer um vídeo de unboxing desse SSD da Corsair, é um modelo Forza GT de 120GB, SATA 3, 6GB por segundo. Eu já tenho um desse, agora eu vou estar fazendo RAID 0, para quem não sabe, RAID 0 é quando você une dois modelos idênticos para trabalharem juntos, ou seja, tem 120 aqui, mais 120 aqui vai com RAID 0, permite fazer a união, e no caso do SSD dá uma grande diferença. Então aqui ele tem a média de 555MB por segundo, juntando a velocidade dos dois vai chegar a 1GB por segundo. Então esse não vai ser só mais um vídeo de unboxing, além do unboxing eu vou estar fazendo a instalação do Windows e testando no SATA 2. Para o SATA 3 tem muita gente que pensa assim, pô, mas eu vou comprar um SSD SATA 3, mas eu posso utilizar na SATA 2? Vocês vão ver nesse vídeo também se isso é possível. E ver também a diferença de desempenho. Eu tenho o SATA 3, se eu colocar na SATA 2, será se perde muito desempenho, será se fica lento, será se fica rápido. E também vou mostrar para vocês, quem nunca comprou um SSD, como é que faz a instalação, desde lá da BIOS alterando o tipo do SATA, que tem que ser AHCI. Se for RAID 0 não vai ter jeito, tem que colocar RAID mesmo, o modelo, porque se você coloca IDE, não vai ficar tão bom. Então vai começar a ficar uma instabilidade aí, porque o HCI ele permite aí estar utilizando a tecnologia 4K, que é leituras em 4K, que agora é o que o SSD, é uma especificação que você tem que estar vendo. Quantos IOPS está fazendo aí o seu SSD, quanto maior, melhor, mais rápido. Então vamos lá para o unboxing. Bom, vamos lá galera, está aqui, Corsair Foster GT SATA 3, sua velocidade é de 555 MB na leitura, 515 MB por segundo na escrita, read e write. Sua capacidade é de 120 GB, é um SATA 3 2.5 polegadas, que é o tamanho aí que você pode estar utilizando no seu notebook também, tá certo? Então é um Solid State Drive, muita gente fala HD SSD, é errado falar isso, porque HD vem de disco rígido, né, e SSD de estado sólido, né, então falar HD SSD, na minha opinião, é errado, tá certo? Então nós temos aqui as especificações, é o modelo CSSD F120 GB GT-BK, fabricado aí em Taiwan, Made in Taiwan, né, aqui tem um part number, está do lado de dentro, vamos ter que abrir aqui o SSD, para estar verificando esse part number. Então vamos lá. Comprei aqui na Highlander, no centro de São Paulo, Marcelo, se você estiver assistindo esse vídeo, grande abraço para você, Roberto também, compro com ele já faz 3 anos, uma loja que tem ótimos preços, tem um bom suporte pós-venda, qualquer problema que dá aí no equipamento que você comprar, ele já efetua a troca na hora, nada de lenga-lenga. Então esse SSD, ele acompanha aqui uma baia, geralmente você compra o SSD e o seu gabinete ele não tem suporte para 2.5 polegadas, então a Corsair te manda aí uma baia para 3.5 polegadas, que é o modelo padrão dos HDs grandões, né. Então vem aqui um símbolo da Corsair, está em relevo, passando o dedo aqui dá para sentir, aparentemente é de alumínio, né, acredito que seja um alumínio. Bom, então vamos lá, ver o que tem mais aqui, essa é a caixinha, aliás caixinha de plástico, o SSD está aqui, ele é bem pequeno, super leve. Vamos abrir aqui, opa, caiu uma coisinha, ah, vem uma chavinha e parafusos também, ah não, é parafuso, não, não vem chavinha não, isso aqui são apenas parafusos, não sei se vai dar para vocês verem. Tá vendo, tem parafusos aqui dentro, são 4, tá, então, vamos lá, oxe, veio mais? Ô louco, vem mais 4 aqui, ó, mais 4 parafusos. Então vamos lá, olha o tamanzinho da criança, o poder de velocidade dele é inacreditável. Tá, então, parte number dele, cssd, f120, gb, gt, bk. Nossa, parece que eu falei em coreano agora. Tá, então aqui a entrada SATA e a entrada de alimentação. Tá, então a entrada SATA 3 é o mesmo do SATA 2 que é o mesmo do SATA 1. Você pode utilizar, vocês vão ver aí nos testes que eu vou fazer, esse cssd SATA 3, numa entrada SATA 2, sem problema, alguma única diferença é que a velocidade vai diminuir praticamente aí pela metade. Vocês vão ver o teste, vão estar acompanhando aí a velocidade, beleza? Bom, galera, então esse foi o término aí do teste do SSD, que é SATA 3. Mas eu estou utilizando na SATA 2 para vocês verem aí que funciona. E também fazendo o teste para vocês verem quais são os resultados que nós obtemos se utilizado na SATA 2, tá certo? Então, vamos agora fechar aqui. A minha placa-mãe tem um sistema chamado Hot Plug da Intel, que permite com que eu retire o meu HD ou SSD sem a necessidade de reiniciar o meu computador. Então, clicando aqui no dispositivo, eu procuro ele, que é o F2 pontos, pronto, posso removê-lo do meu computador sem ter nenhum problema com isso, tá certo? Então aqui eu vou remover ele e vou colocar na porta SATA 3. Bom, galera, esse aqui é o cabo SATA 3, tá certo? Ó, percebam, né? Ele tem uma espécie de, no meio dele, ó, ele tem uma separação, né, de dois lados. E essa daqui é a outra ponta, tá certo? Então, nós vamos conectar aqui na porta SATA 3. Vocês vão estar acompanhando aí em vídeo. Apesar que eu não estou enxergando nada, mas vamos tentar colocar. Vamos lá. Pronto. Aí, que beleza. Reconheceu na hora. Estamos aqui, tudo vazio. Vamos abrir novamente o cristal desse aqui. Marque. Beleza, então vamos aí repetir os mesmos testes que nós fizemos no SATA 2. Agora, mesmo lá, ó. Default, random e etc. E tal, vamos lá. Bom, então finalizou aí os testes. Então, nesse teste do Cristal Disque Marque, se nós alterarmos aqui, ó, pra 0x000 fio, vocês vão ver que os valores vão ser bem diferentes. Vamos testar? Bom, galera, então aí vocês perceberam, né, que os valores alteraram. Alguns, né, o Wright ainda continua ali na média de 145, mas o 512K aumentou bastante. Porém, o que eu tô percebendo é que o meu outro SSD, os valores dão muito mais do que isso. Só que eu estou utilizando a porta SATA que tem uma controladora da Marvel, né. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar esse SSD dessa controladora Marvel e vou colocar ele na controladora da Intel, né, que dizem que é muito melhor e realmente a performance é bem diferente. Então, vamos fazer essa troca e refazer esses testes de novo. Bom, galera, efetuei aqui a troca, né, da porta SATA 3. Ao invés de usar a porta SATA que é controlada pelo chip da Marvel, nós iremos utilizar agora a porta SATA que é controlada pelo chipset da Intel, que é o P67, né. Então, nós temos aqui o F2 pontos, né, tá aqui, já foi localizado, já instalou aqui o driver, né, no que a Microsoft instala. Então, vamos abrir o Cristal Disque Marque, selecionar o F2 pontos e vamos lá. Bom, galera, finalizou aí o teste. Vocês viram a diferença que deu, né. Olha a diferença, cara. Um aumento aí enorme de performance. Ou seja, depende do controlador do seu chipset da placa-mãe, depende do outro controlador, que no caso da minha placa-mãe, ela vem dois. Vem um que é controlado, obviamente, pelo chipset da Intel e tem esse controlador chamado Marvel, né. Tem outras placas-mães que tem outros tipos de controladores. Aqui você viu o teste em ambos, tá. Agora, como nós testamos em zero fio, nós agora vamos alterar e colocar no modo random e vamos testar novamente. Bom, e aí finalizou, galera, o teste no modo random. Então, esse aí foi o teste tanto numa controladora chamada Marvel, quanto na controladora do chipset da Intel, que é o P67, e também nós testamos aí na entrada SATA 2 e na SATA 3 também. No caso da SATA 2, ela é controlada pelo chipset da Intel também, tá certo? Então, vamos agora partir para o modo RAID, que eu estou muito curioso, muito ansioso para ver como é que vai ficar aí essa velocidade em RAID zero, beleza? Vamos agora desligar aqui o computador e vamos partir aí para as configurações na BIOS. Vamos lá. Bom, galera, então aqui... Aqui eu já instalei aí os dois SSDs, tá. Esse é o modelo novo que eu comprei, ele é um pouquinho menorzinho do que o outro, né. Esse aqui é um pouco maior. Então, eles já estão conectados aí nas portas brancas. Eu acho que não vai dar para vocês verem, né, ele está escuro. Mas tem a porta SATA branca, que é o chipset da Intel. Então, nós vamos agora estar configurando, né, essa daqui é a BIOS da P8 P67 Deluxe. Nós iremos em Advanced, SATA Configuration, ao invés de SATA Mode Selection AHCI, vamos estar alterando para RAID, tá certo? E... Deixa eu ver se tem mais alguma alteração. Tá. Então, aqui, alterei para RAID. Esse é um pendrive, ele tem aí o Windows 7, todas as versões. Vou conectar ele aqui no computador também. E nós iremos formatar. Então, alterei para RAID. Vamos salvar e fazer um reset. Vamos apertar o botão Delete novamente para entrar na BIOS, para verificar se tem alguma opção. Eu sei que em outras... Aqui, agora sim apareceu. Bom, galera, então é isso daqui, ó. RAID, valor não definido, né. Devices físicos, que seriam dispositivos físicos. Então, aqui nós temos um Corsair Força GT, o segundo Corsair Força GT aqui, no RAID Disk. Então, para configurar, eu tenho que apertar Ctrl I. Aí. Agora sim. Então, eu posso criar um RAID, um valor para o RAID. Recuperar o volume de opções. Deleitar o RAID. Então, vamos criar. Nosso nome vai se chamar... É, volume 0. 223. Vamos criar o valor. Atenção. No caso, aqui tem a informação que os valores serão perdidos dos discos, né. Caso haja algum valor. Se eu desejo criar, sim. Beleza, criei. Então, tá criado aqui um volume. O nome dele se chama volume 0. O nome do meu RAID, né. Level RAID 0 Stripped. O Stripped em 128KB. Eu posso alterar esse valor também. O tamanho é 223.6 GB. O status normal, botável, sim. Tá. Então, vamos sair aqui. Acho que é... Eu só acredito que é só isso que dá para fazer. Então, vai reiniciar e... Bom, aí apareceu a tela para fazer a instalação, né. Português, Português Brasil, Português Brasil ABNT, que são os idiomas, formato de data e ordem, moeda e o teclado. Vamos avançar. Instalar agora. Vamos escolher aqui o Windows 7 Ultimate X64. Avançar. Aceitar os termos. Vamos em personalizada. Avançada. Agora aqui vocês estão vendo, né. Anteriormente ele aparecia os dois SSDs separadamente. E, configurando o RAID certinho, ele tem que aparecer apenas um único disco, né. Então, os dois se tornaram um agora. Então, vamos em opções da unidade. Novo. Colocamos o tamanho aqui. Pronto. Já criou uma partição. Agora é a instalação do Windows. Pronto. 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 Pronto.